E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Chegamos hoje na nossa aula de número 32. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho, hoje presos aqui num rabo de cavalo. Estou aqui com a camiseta do projeto e um casaquinho preto que hoje está mais friozinho. Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Eu coloquei como título da aula Eu Morri de Rir Disso. Porque como prometido na aula anterior, hoje a gente vai falar sobre humor. Mas antes, vocês sabem, de praxe, aqui no cantinho, vocês têm o meu Instagram e também o meu e-mail educar, caso vocês queiram entrar em contato ou me marcar aí nos stories para eu acompanhar essa caminhada de vocês de estudos aí no pré-ENEM. E eu trouxe para começar a nossa aula, eu achei que antes de começar assim direto, batido com conteúdo, era bacana trazer uma frase. E eu trouxe então para vocês uma frase aqui do Vitor Hugo, que é A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. E eu achei que essa frase aqui combina muito, essa citação aqui de Vitor Hugo, combina muito com aquilo que a gente vai ver hoje, que são os gêneros de humor. Então, hoje a gente fala sobre isso. Mas antes, eu começo com vocês trazendo aí uma questão, trazendo aí a nossa pergunta norteadora. E a nossa questão de hoje vai ser, é possível aprender com gêneros de humor? Será que a gente consegue aprender alguma coisa? Será que os gêneros de humor servem só para diversão? Ou a gente consegue puxar alguma coisa aí da nossa aula de língua portuguesa, alguma coisa dos nossos estudos para o ENEM, através desse gênero, que é um gênero que eu sou apaixonada? E para começar, eu trato então para vocês a definição do que é humor. Humor é uma palavra de origem latina, que vem da palavra humore. De modo geral, ele significa a disposição do ânimo de uma pessoa de acordo com seu estado de espírito. Inclusive, é justamente por isso que costumamos afirmar que uma pessoa está de bom ou de mau humor. Então, a origem inicial aí da palavra humor tem a ver com o estado de espírito das pessoas. Se as pessoas estão aí mais para cima ou mais para baixo? Como está aí o humor dessas pessoas? Aí é a origem da nossa palavra. Porém, a gente tem outras vertentes de estudo que vão trazer aí a palavra humor. por exemplo, a psicologia. Porque dentro da psicologia, o humor faz parte de um estado psíquico. E muitas vezes, algumas pessoas podem apresentar problemas de transtornos de humor. Pois ele pode estar ligado à somatória de vários fatores afetivos e ao estado emocional ou ânimo da pessoa. Então, alguns aí dos diagnósticos que a psicologia pode dar são distúrbios de humor. De acordo com como a psique das pessoas vai evoluir. Então, o humor existe também dentro da psicologia e ele pode ajudar a diagnosticar distúrbios psicológicos. Também, a gente vai ter o termo humor originário da medicina humoral. Ou seja, a gente vai ter o humor lá dentro da medicina. Pois, para os antigos gregos, o humor representava os fluidos corporais, como sangue, a fleuma, a bilis negra e a amarela. Esses povos acreditavam que esses quatro fluidos eram os responsáveis por regular o estado emocional e a saúde física das pessoas. Olha aí a nossa biologia entrando aí nas nossas aulas de língua portuguesa. A gente vai ter lá para os antigos esses líquidos do nosso corpo como estados de humor. Então, o humor dentro da medicina. Na literatura, o humor é um dispositivo que evoca certos sentimentos pelos leitores através do cenário, do tom, do tema e da dicção de uma obra. Também ele é referido como a atmosfera de uma peça. Ali no caso do gênero dramático dentro da literatura. Então, o humor aqui vai se referir exatamente a esse tom que as obras vão ter. A gente pode dizer que uma obra é mais de suspense ou ela é mais de comédia, por exemplo. E a gente vai estar retratando aí os sintomas que essa obra vai ter com relação ao nosso humor. E depois a gente chega, então, a uma definição mais própria do que a gente vai tratar como humor aqui. Cheia de crítica, sarcasmo e ironia, a literatura de humor não apenas nos faz sorrir, como ela também nos faz pensar. Seu grande trunfo, muitas vezes, está na entrelinha. O efeito de suas frases nos coloca em um ponto onde não podemos apenas rir, mas começamos a nos questionar por que estamos rindo. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente já sabe que tirinhas, cartoons, fazem a gente rir. A gente já viu eles em outras aulas. Hoje a gente vai começar a estudar por que a gente ri quando a gente olha gênero de humor. Você já ouviu a expressão humor negro? Antes de a gente partir direto para os nossos gêneros de humor, que eu vou trazer e abordar um pouquinho com vocês hoje, eu quero trazer aí um debate que a gente precisa, no ano que a gente está, fazer. A gente ainda usa, ou algumas pessoas ainda usam, a expressão humor negro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela e também sobre o porquê que se deve ou não utilizar essa expressão. O termo humor negro foi introduzido pela primeira vez no livro Antologia do Humor Negro, traduzindo, do autor André Breton, lançado em 1939. Então, a gente vê que ele é um termo que existe já há bastante tempo. Ele é usado há bastante tempo. O nome do gênero deriva do estilo francês humor noir, no qual o teórico surrealista não enxergava como parte apenas da literatura, mas algo além da arte. Esse humor negro estaria ligado a atitudes ou a postura que a gente tem em relação a temas sensíveis. Então, aqui a gente tem a primeira coisa. Ele é um termo que é utilizado já há bastante tempo. Ele vai ter inspiração em um estilo francês. E ele tem relação também com a postura que a gente tem diante de temas sensíveis. A inspiração do autor veio do escritor Jonathan Swift ao perceber que suas obras satíricas geravam um riso que vinha de um lugar de cinismo ou simpatia do público por uma vítima que banalizava suas próprias opressões por meio do humor. Isso é importante. Banalizar as opressões por meio do humor. Até mesmo Freud, conhecido como pai da psicanálise, desenvolveu uma teoria acerca disso, afirmando que esse tipo de humor deriva do próprio ego humano, que se recusa a ser perturbado por quaisquer eventos trágicos da vida cotidiana. Então, aqui a gente tem a sequência de como esse debate sobre esse humor, que vai lidar com o cinismo, que vai camuflar temas sensíveis ou até fazer a gente rir desses temas sensíveis, como é que esse tema foi evoluindo. E como até mesmo Freud, que aí todo mundo conhece como pai da psicanálise, que é um grande estudioso da psicologia, como ele vai falar sobre esse tal humor negro. Para isso, eu retomei lá no dicionário, se a gente está falando em satirizar termos sensíveis, eu trouxe para a gente o que significa a palavra sátira no dicionário. Ela é um substantivo feminino que, na literatura, tem a ver com uma composição livre e irônica contra instituições, costumes ou ideias de época. E a gente também pode falar dela nos poemas como algo que ridiculariza os vícios e as imperfeições. Então, a sátira aí como algo que vai rir das instituições, dos costumes e das ideias. E esse é o gancho que eu quero pegar agora para a gente debater um pouquinho sobre essa questão do humor negro. A gente deve, ainda hoje, usar essa expressão humor negro? Esse conceito de comédia, esse tal humor negro, a gente pode considerar, sim, como ofensivo e cruel. Ele está maquiando uma proposta de tornar problemas graves como algo risível, algo divertido. Assim, a palavra humor negro está atrelada a um teor depreciativo e é desconfortável, trazendo ao termo uma conotação de origem racista. Por que aqui a gente pode dizer que o uso da expressão humor negro tem relação também com o racismo? Que é algo que, infelizmente, ainda acontece na nossa sociedade e cabe a todos nós sermos antirracistas, combatermos isso. Por que a gente pode falar isso? Porque quando a gente associa a negritude a conceitos negativos, isso é um dos artifícios linguísticos que se tornaram comuns e que foram para a gente ensinados dentro da nossa língua portuguesa. A gente tem outros diversos termos derivados do passado escravagista do Brasil, como mercado negro, para denominar comércio ilegal, magia negra, para citar práticas espirituais que são consideradas cruéis, e a coisa está preta, por exemplo, para afirmar que alguma situação está ruim. Então, aqui eu quero falar com vocês que a gente... Ali eu dei três exemplos. Mercado negro, magia negra e a coisa está preta. A gente tem ali nas explicações outros termos que a gente pode usar. Quando eu falo mercado negro, eu posso falar sobre comércio ilegal, comércio que não é permitido. A gente pode usar tantas outras expressões. Então, que a gente, como falantes de língua portuguesa, que somos cientes da nossa língua, porque a gente estuda ela, a gente está aqui fazendo uma reflexão, que a gente possa ir tirando da nossa língua, do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, essas expressões que são síndico e racista e que, sim, elas devem ser combatidas. Então, aqui a gente determinou que o humor negro não é um termo que a gente vai trabalhar e que a gente comece a botar ele lá embaixo do tapete para que ele não volte aos nossos costumes de fala. Para isso, eu trouxe para vocês a gente falar sobre os gêneros do humor. Então, quando a gente for falar em humor, a gente vai pensar nesses gêneros que a gente já vem trabalhando aí e é com eles que eu quero debater com vocês. O primeiro deles, que vocês sabem que eu sou apaixonada, porque vocês acompanham isso nas outras aulas, vocês já viram eu trazer diversas vezes, é a tirinha. A tirinha vai ser uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica e alguns valores sociais. Olhem a diferença entre satirizar questões delicadas e fazer uma crítica a valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. A gente vê aí em jornais, em revistas, em sites. A gente tem aí muito uso de tirinhas. Pode-se dizer também que são como as histórias em quadrinhos, ou o que a gente chama de HQ. Porém, elas são bem mais curtinhas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e sites da internet. Tirinha, sequência de quadrinhos trazendo aí esse humor e que vai nos fazer refletir sobre algo, algum valor social que a gente já tem aí atrelado no nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo? Ah, antes do exemplo, as características. Eu já tinha me esquecido. Olha aí, quais são as características que a gente vai ter na nossa tirinha? Ela pode ter balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos das personagens ou suas ideias. Por que eu disse pode? Isso daqui não é via de regra. Não é obrigatório que a tirinha tenha falas. A gente tem diversas tirinhas aí que já foram produzidas que não têm falas na sua organização e ainda assim transmitem uma ideia, trazem humor e fazem a gente refletir. Então, uma das características é que elas podem ter a presença de balões trazendo aí falas. E por que eles falam em diversas formas? Porque a gente tem o balão do pensamento, que é aquele que parece uma nuvenzinha. Um balão gritando, que é aquele cheio de pontas. Então, ali, as diversas formas para trazer para a gente as diversas sensações. Ela vai possuir também os elementos básicos de uma narrativa, como os personagens, o enredo, o lugar, o tempo e um desfecho. Ou seja, personagens, quem é que está aparecendo ali? Se eu for ver, por exemplo, uma tirinha da Mafalda. A personagem que sempre aparece é a Mafalda, mas eu posso ter outros personagens aparecendo. Em que lugar essa história se passa? É num determinado tempo específico? Eu consigo entender a história, mesmo que sejam ali três quadrinhos, eu tenho um início, um meio e um fim? Eu tenho um enredo, eu tenho um desfecho. Então, apesar de ser uma narrativa muito curta, ela vai apresentar todos os elementos que a gente vê nas narrativas mais longas. E a gente tem como principal característica a sequência de imagens que vão montar uma cena. Então, a gente tem ali várias imagens, e essas imagens montam aí a cena. Então, a tirinha, apesar de ela se usar de aspectos linguísticos, como balões de fala, ela é muito visual. Olha um exemplo aí, falando da Mafalda. Ela está com o ursinho de pelúcia, mostrando ali no primeiro quadrinho um globo. E ela diz para o ursinho, Olha, este é o mundo. Está vendo? No segundo quadrinho, ela diz. Sabe por que este mundo é bonito? E ela mesmo responde no terceiro quadrinho. Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, aqui a gente tem a Mafalda. Em três quadrinhos, a gente tem personagem, a gente tem o enredo, a gente tem ali os balões de diálogo. E a gente tem, além do humor, porque ela dizer que o original é um desastre e que ele só é bonito porque é um modelo reduzido, é engraçado, mas nos faz refletir sobre situações do nosso dia a dia. Por que o original é um desastre? O que faz dele um desastre? Além das nossas tirinhas, a gente tem o cartoon. O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que ele vai criticar, satirizar e expor situações por meio de grafismos, ou seja, imagens e humor. Ele abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica. Jornais, revistas e internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada, ou seja, que a gente trouxe para o português, do termo em inglês cartoon, ali com dois os e n, que é a palavra cartão e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e onomatopeias. Vamos olhar aqui quais são essas características que vão formar um cartoon. Ele é um gênero textual constituído de linguagem não verbal. Não é que ele não possa ter falas, mas o principal dele ali é o desenho, a constituição do nosso desenho. Ele traz os elementos da sátira, do humor, da ironia, do cômico. Além disso, ele é um gênero com flexibilidade, ou seja, tem várias maneiras de se produzir um cartoon. E ele está associado, a linguagem verbal, ao desenho expressivo, ou seja, a fala vai entrar ali quando existir, o texto vai entrar ali para fazer relação com aquilo que está desenhado, para dar sentido ao nosso desenho. Ele pertence a imagens que a gente considera como atemporais, porque elas podem ser usadas em várias épocas. E ele vai entrelaçar ali as palavras, as imagens e o sentido. Esses três elementos vão servir para compor o todo de significação ali dos nossos cartoons. Olhem esse exemplo. Eu já trouxe ele para vocês em outra aula. A gente tem aí um cartoon do Ziraldo, onde a gente tem aqui a representação do tio Sam, que é o homem ali que representa os Estados Unidos nos desenhos. A gente vê pelo chapéu. E ele está com aquela mãozinha ali fazendo aquele gesto, indicando a pessoa. E ele diz... Ali a gente tem a imagem e atrelada a ela a gente tem a escrita. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. De novo, aqui uma reflexão sobre a sociedade e tudo mais. Então, mais uma vez aqui, o uso de humor, de sátira, para questionar valores sociais. E a nossa charge. A charge é um elemento narrativo do jornalismo, que, como um cartoon, se utiliza da imagem. Ela é apresentada em um único quadro. E ela representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. A expressão charge vem do francês charger. E significa carga, exagero ou ataque violento. Em geral, as charges são apresentadas como a posição editorial do jornal. Ou seja, elas vão aparecer ali em um jornal para marcar o que o jornal pensa sobre aquele determinado assunto que está aí nas mídias naquele momento em que é publicado. Qual vai ser a diferença entre o nosso cartoon e a nossa charge? Embora eles se utilizem da imagem aliada à escrita, como um recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, a imagem, aliás, a charge demonstra um fato da atualidade. Então, o cartoon pode ser usado em qualquer época. A charge é um tema atual. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge vai ser originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo, se utilizando de alertas à polícia e à sociedade. Olhem esses dois exemplos aqui que eu trouxe, bem atuais. Dúvidas. Dois homens conversando. O primeiro diz, e se eu tomar uma dose e virar jacaré? O segundo responde, não se preocupe, são duas doses. Na primeira você vira e na segunda você desvira. Aqui a gente tem uma charge, porque é um assunto focado numa época, que tem relação com o medo da vacinação, por causa de uma fake news que as pessoas virariam jacaré. Então, a gente consegue ver que ela é bem marcada no tempo. Olhem esse outro exemplo aqui. É um pássaro? Um primeiro homem olhando para o céu. Um segundo homem olhando para o céu. É um avião? E o terceiro diz, não. É a gasolina. De novo. Também aqui a gente tem essa crítica aos aumentos absurdos do preço da gasolina nos últimos tempos. Então, a gente consegue ver ela bem marcada no tempo. Mas e como é que isso vai aparecer lá nas nossas questões do Enem? Vamos testar? Olhem essa primeira aqui. A gente tem um homem que passa correndo, carregando ali uns textos escritos. E ele diz, parem as prensas, eu tenho uma notícia bombástica. E, no fundo, a gente tem duas crianças. A menina fala, devemos contar que a notícia já foi divulgada nos blogs, Twitter e todas as redes sociais? E o menino responde, não, eu já tentei. Mas ele insiste em não acreditar nas novas tecnologias. O que nos pede aqui a questão? O texto faz referência aos sistemas de comunicação e informação. A crítica feita a uma das ferramentas midiáticas se fundamenta na falta de... Aqui a crítica é feita aos jornais, que, em tese, teriam que produzir isso de uma forma mais lenta, porque eles dependem da impressão. Mas o que é a nossa crítica? O que vai fundamentar essa demora das notícias nos jornais? Letra A, a opinião dos leitores nas redes sociais? Letra B, recursos tecnológicos nas empresas jornalísticas? Letra C, a instantaneidade da divulgação da notícia impressa? Letra D, a credibilidade das informações veiculadas nos blogs? E letra E, a adequação da linguagem jornalística ao público jovem? A nossa resposta aqui correta é a letra E. Porque aqui a crítica é exatamente o fato dessas notícias serem instantâneas, mas nos meios impressos elas demorarem para chegar. Aqui, uma última questão para a gente fechar. A gente tem uma imagem de uma família sentada no sofá e uma lata de lixo representando a TV. A questão é de 2014, e nos fala que a charge é um gênero textual que tem por finalidade satirizar ou criticar por meio de uma caricatura algum fato atual. Assumindo um posicionamento crítico, essa charge retrata. Letra A, caráter agregador do entretenimento? Não, né? Letra B, desinteresse do telespectador pela programação? Também não. Letra C, o contentamento de uma família com os bens de consumo. Será que eles terem a TV que deixou eles assim? Letra D, a qualidade dos programas televisivos que são oferecidos à população. E letra E, a intolerância das pessoas frente à mercantilização. Aqui a nossa resposta é a letra D, né? A lata de lixo ali representaria essa qualidade duvidosa dos nossos programas. Com isso, pessoal, eu fecho nossa aula. Espero vocês na nossa aula próxima, que vai ter um assunto muito bacana. E partiu passar. Tchau, é. Tchau, é. E aí Tchau, é.